E, por exemplo, a meditação ajuda de alguma maneira para a gente fazer isto? Ou a mindfulness? Não sei se você está acostumada, mas eu estou às vezes. E ele nos dá alguma ideia, nos treina um pouquinho para isto. O que você pode me comentar disso? Sobre isso, eu acho que tem bastante informação bem legal e muito complementar. Normalmente, as pessoas pensam como mindfulness, principalmente a meditação. E daí fala, doutor, mas eu não sei meditar, eu não tenho paciência para meditar, eu não sei como faz e tudo mais. Primeiro, por isso que é importante o atendimento individual e especializado. Existem muitos estudos que demonstram que pessoas com transtorno de ansiedade, diferente de pessoas ansiosas, Elas não podem fazer meditação, não devem fazer meditação sozinhas. Por quê? Porque isso faz sentir a ansiedade ao mente. Essas pessoas, elas precisam, por exemplo, de uma meditação guiada. Meditação guiada, ela é muito mais eficaz. Para pessoas que têm transtornos de ansiedade e tudo mais. Uma outra coisa importante é técnica de mindfulness. O que é mindfulness? É uma atenção plena. Doutor, eu não consigo meditar. Meditar é você focar a sua atenção em uma situação. Então, não necessariamente é... Eu preciso esvadear todos os pensamentos da minha cabeça. Não, talvez focar num ponto, focar num pensamento. Fazer crochê é uma técnica de mindfulness. Uma das coisas, quando eu comecei, quando começava os treinamentos de meditação, você ia aprendendo muitas técnicas, porque não é todo mundo que se adapta às mesmas técnicas. E uma das coisas que a gente fazia para começar, era, por exemplo, ir sentindo, ir tentando, ou seja, focar no que eu estou sentindo nesse dedo, e depois era outro, e depois o outro. E assim por todo o nosso corpo. Todos os dedos, os dedos das duas mãos. Depois, o que eu estou sentindo no meu ombro, no pescoço, no peito. Estou sentindo quando eu respiro, nas pés. Até que passavam cinco minutos e você ainda estava focando, tentando sentir o que você estava sentindo no dedão do pé. Então, era uma maneira que o professor, que era psicólogo também, né, além de professor de mindfulness e meditação, ele era psicólogo, então ele meio que te obrigava nesse caminho de saber, sente agora o que está acontecendo no teu dedão. Você já está focando, com esse foco que você faz, você está tirando um pouco aquele pensamento negativo que está constantemente, né. Então, isso é muito bom. E o que eu costumo dizer muito também para os meus pacientes, usualmente, é para a gente tentar fazer esse exercício nas nossas atividades diárias. Por exemplo, se eu tenho que lavar a mão, ainda mais agora que a gente está lavando um pouco mais com frequência, sente o sabão na mão, sente realmente a água escorrendo pelos seus dedos, depois sente, enxugando. Um outro exercício muito bom de uma técnica de meditação, que é mindfulness, que é o exercício de respiração, né. Ou seja, a respiração, ela está totalmente associada ao nosso sistema línguco, ou seja, existem sensações que o nosso corpo sente, que ele modifica o ritmo da nossa respiração. Quando eu estou com medo, minha respiração vai ficar mais acelerada. Quando eu estou nervosa, eu mal respiro. Então, o exercício de respiração, a intensidade que eu respiro, o intervalo de respiração, ele vai ativar uma emoção, uma sensação dentro de mim, né. Ou seja, por isso que quando uma pessoa está nervosa, ansiosa, fala, calma, respira. Então, existem alguns exercícios muito importantes que realmente só o fato de eu respirar de uma maneira correta para que esse meu mecanismo seja atingido, já vai me dar uma sensação de tranquilidade. Só do fato de você mudar a frequência da respiração, ela já tem um efeito positivo nos teus sentimentos. Obrigado. 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 Obrigado.